Então ele vai selecionar pra de começo assim um baixo elétrico. Quem toca baixo aqui? Você é um bass player. Por que você está aqui? Eu não gosto de bass. Ele não gosta de baixistas. Tem alguma coisa errada com bateria com baixistas. Vou explicar isso. Ele deve explicar. Ok, no teclasista toca todas essas notas. O guitarrista é a mesma coisa. O guitarrista é a mesma coisa. Baterista. Bass player. É um machista. É inacreditável. É inacreditável. Não está certo. Não está certo. Não está certo. É ok. Então se o pianista comete um erro, todo mundo pode ouvir. Se o baixista erra. Ele faz isso. Ele faz isso aqui e ninguém percebe. E todos pensam que é legal. E a gente não pensa legal. Não, não. Não, não. Não, não, não. E aí, não. E aí, não. E aí, a noite vem na varanha e vai pedir um cachê ainda. E agora. Eu vou tocar um baixo agora. Só quatro barcas que você quer manter um pouco simples. Só um exemplo de passo-pão-passo. Então, mas, como você pode ouvir, há muito espaço entre as notas, e os baixistas não gostam disso. Então eles preenchem tudo com essas duas notas. Então eles preenchem tudo com essas duas notas. A gente chama de besteira. Vamos tentar. Vamos ver se podemos fazer. Olha só. E vamos ver. Ok, track no 2, vamos ver. Vamos selecionar um pouco. Vamos pegar aqui, pra pista número 2, uma bateria. Ok? A bateria. Muito fácil. É claro que na pista 3 a gente vai colocar um clavinete. Não com um wah-wah. Mas com um wah-wah. Olha o pedalzinho aqui. Da Yamaha. Você sabe por que ele tem um wah-wah? Porque todo guitarra tem um wah-wah. muito bom. A coisa é que os vitais estão sempre na frente do palco. Com aqueles pedais, todas as luzes neles. As minas põem no palco pra eles. E o jogador jogador está em algum lugar lá no palco. Então o teclado está em algum lugar lá atrás no palco. Sem luz. Sem luz. Sem luz. Sem mulher. Sem luz. Por isso que ele tem um wah-wah pedal. Por isso que ele tem um wah-wah pedal. Você pode colocar tudo aqui. Controlar. Então é muito, muito fácil programar essa máquina. Então é muito fácil programar o motivo. Eu vou jogar algo mais. Eu vou jogar algo mais antigo. Ok? Então agora vai tocar algumas velharias para a gente. Você conhece isso? Você lembra isso? Alguém lembra disso? Exel Heavy. Sim, é uma música realmente boa. Começa em baixo. Vamos lá! A haben wouldn音 melhor, oi! Ah! Vamos lá! E tu lembra essa? Ah... Ei! Ah! Ah! O que é isso? 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 O que é? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso?